Tá aí a coletiva do vice-presidente Antônio Brum, após o título gremista, heptacampeão gaúcho. Dessa caminhada que começa exitosa, mas agora tira a página, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, é óbvio que a régua aumenta e o torcedor fica naquela ansiedade que é natural. A gente sabe do trabalho que vocês vêm fazendo e o que dá pra falar em relação ao mercado, porque a gente sabe, a direção tá atenta, segue especulando o mercado e a tua expectativa também, não só como dirente, mas também como torcedor e acho que tu tem propriedade total pra falar do que tu espera e do que pode chegar agora, acontecer na vida do Grêmio daqui pra frente nessa caminhada. Boa noite. Puxa vida, eu achei que hoje eu não ia ter que responder sobre mercado, pelo menos hoje, né? Mas vamos lá. Eu passei falando sobre mercado durante toda a minha passagem no Grêmio. Eu até tava esses dias trocando uma ideia com o Igor, que eu gostaria tanto de um dia conversar sobre minhas ideias sobre futebol, sobre minhas convicções, sobre o que eu penso sobre futebol. E eu estou nesse cargo pra fazer isso, né? Mas vamos falar de mercado de novo, que eu sei que é o que dá notícia e que a torcida espera. E eu sou torcedor também, né? Eu já estive do lado de lá e eu ficava com o Radinho ligado, escutando vocês ali, 10, 5 minutos antes de começar o programa, pra vir, né? As especulações e tal. O que eu posso garantir pra torcida é que a gente vai ter sempre um Grêmio competitivo, que era o projeto do presidente Guerra. E eu acho que a gente conseguiu fazer um Grêmio competitivo. O time de hoje tem a folha salarial menor que o time que jogou a segunda divisão. Dentro das pretensões do Grêmio e dentro das possibilidades do Grêmio, a gente quer fazer um time competitivo e quer ter um time com a cara do Grêmio. Acho que esse time de hoje deu mais uma prova, assim como o do ano passado já tinha dado, que ele tem a cara do Grêmio, a diversidade, com o apoio da torcida, com jogadores que têm a cara do Grêmio, um deles o Diego Costa, que chegou esse ano, assim como vários outros, Vila Sante, Cristaldo. Não queria citar individualmente, até porque todos os jogadores que estão aqui têm a nossa confiança. Mas o que a gente pode prometer para a torcida é que dentro das possibilidades do clube, sem viabilizar o clube, sendo muito responsável, tendo muito amor pelo Grêmio e instituição, a gente vai tentar reforçar o time ainda mais, porque esse foi o primeiro objetivo da temporada que a gente alcançou. E a gente espera alcançar outros que a gente tem muito desejo em tornar o Grêmio campeão de mais coisas. Bom, são só quatro meses na temporada até agora, né? Ela está efetivamente apenas começando e o Grêmio conquistando esse título. E o teu cargo, ele te coloca numa exposição, né? E onde o Grêmio conquista, o Grêmio contrata, conquista, você é elogiado. Quando o Grêmio não vai bem, você acaba sendo criticado. Você e a direção como um todo. Dentro disso, nesses quatro meses da temporada, que pequeno balanço que se faz dessa arrancada, dentro dessa ideia de críticas que vocês já receberam, de elogios que receberam pelo trabalho que foi feito, o que você já dá para fazer de um pequeno balanço nesse sentido? O que eu queria colocar é que a gente sempre quer fazer o Grêmio campeão, né? Qualquer coisa abaixo do campeão talvez não esteja à altura do Grêmio, né? Mas a gente recebeu um clube que era o segundo colocado da segunda divisão, com um plantel que teve inúmeras dificuldades para ascender a Série A, e que hoje em dia só tem quatro remanescentes desse plantel. A gente reformulou todo o elenco do Grêmio. E na temporada passada, a primeira do presidente ao qual me deu essa missão de estar no futebol, o Grêmio, foi campeão gaúcho. Quando todos diziam que o segundo lugar da segunda divisão não poderia vencer o segundo lugar da primeira divisão, isso aconteceu, né? E ficou entre os quatro da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro, quase sendo campeão brasileiro, uma coisa que nunca aconteceu na história, um time ascender a segunda divisão e, no ano seguinte, ser campeão brasileiro. E nessa temporada, o primeiro título que disputamos, graças a Deus, podemos dar essa alegria para a nossa torcida. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas a gente quer trabalhar com muito gremismo cercado de pessoas que são abnegadas ao clube, nossos vice-presidentes do Conselho de Administração, nosso presidente Guerra, que é o nosso, vamos dizer assim, nosso líder máximo, para tentar fazer o Grêmio chegar o mais longe possível. É que o futebol, só um, infelizmente, sai campeão, né? Então, muitas vezes, a gente faz a coisa dentro das possibilidades, reforça o time e, ano passado, batemos na trave em títulos maiores, né? Do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que o Grêmio não era campeão desde 1996. E a gente quer mais essa temporada. Eu não posso prometer, mas se eu estivesse do outro lado do balcão, como eu falei ali na resposta anterior, eu acho que seria positivo o saldo dessa gestão, né? De onde o Grêmio estava para onde o Grêmio está hoje, assim, né? A gente escuta muito dos torcedores na rua que a gente devolveu o orgulho de torcer para o Grêmio, né? De a vontade de vir para o estádio, de ver aquele time que ele pode ganhar ou pode vencer. Faz parte, isso sempre foi na história do Grêmio. Mas que, como o presidente citou, e isso foi dito muito entre as pessoas que pensaram a campanha dele, que deixe tudo dentro do campo, né? Que deixe tudo na cancha, né? E acho que esse time, graças a esses atletas que a gente é muito grato a tudo que eles têm feito pelo Grêmio, tem feito isso na temporada passada e nessa temporada também. Bruno, aqui. Parabéns pelo título novamente. Obrigado. O presidente Guerra falou ali no gramado, na comemoração. O Renato até citou o Celso Rigo, que é um dos investidores, também falou antes da partida. E tu usaste uma palavra que me chamou a atenção, responsabilidade. Tu até citou que a folha salarial do Grêmio é menor do que era anteriormente. E como vocês, como direção, tu como vice de futebol responsável pelas contratações e à frente também dessa pasta, percebem e enxergam o mercado se viabilizar para o Grêmio conseguir competir com times que têm, a gente sabe, mais poderio financeiro. Qual forma vocês estão enxergando essa janela que irá se abrir agora no meio de temporada? E também se vocês trabalham com algumas posições mais carentes, que vocês têm análise nesse sentido de precisar reforçar o plantel para as outras competições? A questão de ter clubes mais ricos que o Grêmio, isso sempre aconteceu, né? Eu acho que na história do Grêmio, o Grêmio nunca foi campeão sendo o mais rico, que contratou jogadores mais caros. Isso, e nada muda a nossa história e nada vai ser diferente do que foram outros dirigentes que conseguiram nos dar essa alegria de sermos campeões. O Grêmio sempre teve times com a cara do Grêmio, times com criatividade, times que tinham muita técnica, muita raça, times com jogadores oriundos da categoria de base. E acho que essa é a nossa missão, é sermos criativos e montarmos times que não deixem a desejar a outros times que o Grêmio teve na sua história. Realmente o mercado está muito agressivo, com muitos clubes com poder financeiro maior, muitos clubes fazendo SAF, fazendo outros tipos de receita. Mas o mercado já oscilou no futebol em outras épocas e a gente precisa entender como isso vai ser daqui a alguns anos e lidar com o momento. Acho que a gente tem um grande elenco, eu confio muito em todos os jogadores que estão aí. E se a gente puder reforçar mais, sempre a gente vai fazer, não pontuando posições. Acho que sempre que a gente puder dar opções para o Renato, para que ele possa ter um time mais forte, visando uma temporada em que tem muitas competições, melhor. E a gente já está trabalhando, continua trabalhando nisso desde o início da temporada. Tudo bem, Bruno. Parabéns também pela conquista. Você falou aí sobre a possibilidade, se for possível, contratar mais jogadores, mas também satisfeitos com o que tem até o momento. Vocês pretendem aproveitar a brecha, por exemplo, essa dos clubes finalistas dos estaduais até o dia 19. Depois tem a janela. Dá para prometer para o torcedor, ou pelo menos prometer a tentativa de grandes contratações também? Ou seriam reforços mais complementares? E de repente você não quis dizer as posições, mas daqui a pouco pelo menos dizer um número aproximado de reforços. Eu não vou prometer nada, não é muito do meu estilo. A gente está sempre atento a todas as possibilidades do mercado e a todas as janelas que esse mercado nos oferece. Obviamente o Grêmio vai contratar ao longo da temporada, até porque a gente tem uma janela do meio do ano, em que ela é uma janela complementar para as competições dos clubes brasileiros, mas é uma janela muito forte a nível mundial. Então o Grêmio obviamente vai contratar. Agora, quantos jogadores, as posições, isso a gente fica muito no planejamento interno que a gente tem, eu, Luiz Wagner, presidente de guerra, juntamente com o Renato. A gente está, como eu falei, a gente está estudando todas as possibilidades e todas as janelas e os momentos de contratações. A data que estamos agora é uma janela que permite trazer jogadores, mas eles não podem ser escritos, por exemplo, na Copa Libertadores. Então a gente tem que avaliar isso tudo, se essa possibilidade for de um jogador que independente de não poder estar na Libertadores agora, mas for algo que a gente acredite que acrescente ao longo da temporada, aí sim a gente vai fazer esses movimentos, mas a gente, posso garantir para o torcedor, a gente trabalha todos os dias sobre esse tema. Acho que talvez não tenha nenhum dia que eu entre no CT e que eu não passe no nosso CDD, que eu não troque ideias, que eu não converse com o Luiz Wagner, com o Renato, com todos que estão junto comigo, porque a gente sabe... Pô, obrigado aí. Deixa eu dar um carinho nela aqui. Mas é isso, não tem nenhum dia que a gente não trabalhe sobre esse tema, e o mercado é muito dinâmico, as possibilidades que hoje não existem, amanhã podem existir, e a gente está sempre atento a isso para que a gente possa reforçar o Grêmio da melhor maneira possível. Vice-presidente Antônio Brum, parabéns aí pelo título. Obrigado, Zé. E com a taça aí, que pela segunda vez essa gestão está conquistando, eu faço a pergunta que é o seguinte, exatamente sobre... Ela dá, isso é incontestável, a história gaúcha mostra isso, ela dá uma estabilidade, ainda que relativa, mas dá uma estabilidade, de ter um título conquistado, a temporada não vai terminar sem um título conquistado, isso desde 2016, o Grêmio vem experimentando essa experiência. Mas o gaúchão, e o senhor até falou sobre a gestão anterior, a gestão anterior, os últimos anos, ela teve todos esses problemas que a gente sabe que teve, e que o Grêmio sentiu na pele, mas ela também manteve esse título gaúcho. E só graças a ela que a gente é hepta hoje, não. E ela tinha tido, inclusive, as vitórias nacionais e internacionais anterior. O que é preciso agora, com essa base que a gente falou do Campeonato Gaúcho, para dar uma espécie de upgrade? Vocês têm essa receita, ou pelo menos esse diagnóstico, a receita é difícil, mas o diagnóstico de o que precisa ser feito, para que não fique só na base e volte a ter as conquistas maiores, aquelas de abrangência maior, sejam nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ou mesmo as internacionais, e no momento é a Libertadores que o Grêmio tem? Tem uma coisa, nós precisamos atingir isso, é técnico, é administrativo, tem um diagnóstico disso? Zé, primeira correção, em nenhum momento eu quero desmerecer gestões anteriores, principalmente do presidente Romildo, quando eu digo e faço comparativos. Só que o comparativo é inevitável, quando eu recebi o departamento de futebol, eu tinha uma folha salarial, um elenco, e que estava performando aquilo naquele momento, e a gente poderia e deveria tentar tornar o Grêmio mais competitivo. Mas talvez a gestão anterior, que ficou oito anos, assumiu problemas tão graves ou maiores que o que a gente assumiu, e fez o Grêmio quebrar um jejum de títulos, que me machucou muito como torcedor. O jejum não é bom, e fez o Grêmio campeão do Brasil, da Copa Libertadores, e eu sempre faço esse comparativo, porque é um trabalho que a gente está construindo dia após dia nessa gestão nova. O que falta para dar esse upgrade? Isso é uma coisa que eu não sei te dizer, até porque ano passado ninguém achava que a gente estava com o upgrade, a gente quase foi campeão brasileiro. Eu achava que o time do ano passado era muito capaz de ganhar um título de expressão. Tanto é que ele ficou entre os quatro da Copa do Brasil, e entre os dois do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Mas a grande maioria das pessoas não achava ele competitivo. Eu, que participei ativamente da montagem desse time, e que eu vivia o dia a dia desse time, eu achava que ele era capaz, e ele quase venceu. Eu também acho que esse time desse ano é muito capaz de dar esse upgrade. Obviamente, quando a gente consegue agregar mais jogadores, as nossas chances vão aumentando, né? Se tu agrega qualidade, as chances vão aumentando. Mas o que falta para dar esse upgrade, não sei se falta. A gente tem um grupo muito bom, na minha opinião, e está falando de quem participou tanto da montagem do elenco, quanto de quem convive com esses caras no dia a dia, e convive com o chefe desses caras, que é o líder do vestiário. A gente quer um cara extremamente competitivo, extremamente campeão. A gente vai agregar, porque sempre que tu tem mais, tu tem mais chances. Mas eu acho que esse grupo está pronto para conquistas tão importantes ou maiores que o Campeonato Gaúcho. Bruno, aqui. Primeiramente, parabéns pelo título. Essa é a tua primeira passagem como dirigente do Grêmio. E antes de ser dirigente, você é torcedor, como você falou, em relação ao jejum de títulos que te machucou. Naturalmente, a tua vida pessoal mudou muito. Você saiu da arquibancada para o campo. Como é que o Antônio vê o trabalho do Brum? Você imaginava lá, quando você entrou na gestão? É claro que todo mundo imagina que vá bem. Mas esse é o teu terceiro título, fazendo parte do Departamento de Futebol do Grêmio. Como é que você se vê hoje nessa posição? Porque você entra para a história do clube também. Você é o vice-presidente de futebol que garantiu o heptacampeonato estadual do Grêmio. Como o Antônio vê o trabalho do Brum até agora como dirigente do Grêmio? Obrigado. Foi difícil avaliar o meu próprio trabalho. O que eu posso dizer para o torcedor é que, para estar na posição que eu estou, só sendo muito gremista mesmo. Porque tem que abrir mão de várias coisas. Eu queria aproveitar até esse momento para, inclusive, agradecer a minha família. Eu tenho um filho de dois anos e a minha esposa está grávida do meu segundo filho, que pode nascer a qualquer momento. Estava hoje aqui comigo. Meus pais, minha irmã, todo mundo que me apoiou para que eu assumisse esse desafio. Eu não tenho como avaliar o meu trabalho. Eu vou deixar isso para vocês. Mas eu estou entregando tudo. Estou abrindo mão de família, da minha profissão, de várias coisas, pelo meu amor que eu tenho pelo Grêmio e para tentar fazer o melhor e o maior pelo meu clube do coração, que é uma coisa que eu amo. É uma coisa que a gente não consegue explicar às vezes. Que vem de pai para filho. E eu estou já passando para o meu filho hoje, que entrou em campo hoje com o Pavon mais uma vez. Está sempre comigo na arena que possível. E estou nessa posição, nesse momento, estou tentando dar o meu melhor pelo Grêmio, pelo meu gremismo. Assim como vários companheiros que eu tenho aqui no Conselho de Administração, o presidente, talvez um dos maiores gremistas que eu conheço. São caras abnegados que estão tentando entregar o seu melhor para o Grêmio. E eu tenho o máximo respeito para essas pessoas. E sei que a torcida também tem, quando o trabalho é feito de coração assim, e visando o melhor para o clube. Como o Renato falou aqui na entrevista dele, em defender o clube acima de tudo, que é para isso que a gente está aqui. Antônio, boa noite. Parabéns pelo título. Foi muito falado de Diego Costa, Jeromel, Kahneman e outros jogadores. Mas tem um jogador que virou a chave esse ano, e teve muitas críticas no ano passado, ao meu ver, injustas, que é o Franco Cristaldo. E ele foi muito importante, Antônio, na virada de chave do Grêmio, nesses últimos jogos. E não é à toa que ele foi um dos artilheiros do campeonato. Como você vê o Franco Cristaldo, vê esse amadurecimento, essa afirmação dele no campeonato gaúcho? E uma segunda pergunta bem rapidinha. O Bruno Vini confirmou que está de saída para o Vitória. Vocês irão fazer uma reposição do Bruno, ou a reposição já está no plantel? Como? Ah, sim. Cara, sobre o Franco eu sou suspeito de falar. Agora, no vestiário, eu estava lembrando, no primeiro dia que eu falei para o Guerra sobre o Franco Cristaldo, na época que o Guerra era candidato a presidente do Grêmio. Falei, cara, tem um meia no Huracan. Cara, é a base do Boca Juniors. Ele tem todas as características que eu vejo no meia. Ele é bom de bola parada, ele pisa na área, tem assistência e tem gol. Olha, é um cara interessante, que eu acho que ninguém viu ele ainda. Só que o futebol não é uma ciência exata. Eu acho que o Cristaldo também sofreu críticas exageradas pelos números que ele tem. E hoje a gente celebra o Vila, que é um grande amigo, um grande cara. Mas o Vila está há dois anos e meio no Grêmio. O Cristaldo está há um ano e pouquinho. E eu fico muito feliz pelo Franco, porque ele é um grande cara, um grande ser humano acima de tudo. E a gente fica feliz. O futebol não é uma ciência exata, então a gente nem sempre acerta como gestão. Mas quando a gente consegue, vamos dizer assim, captar um meio que estava lá no Huracan, esse cara sabe que o cara joga no Huracan e talvez por ele estar no Huracan ele não chegou com toda essa grife. Mas os números dele são impressionantes. Esses dias eu recebi um comparativo em que os números dele são superiores a todos ou praticamente todos os meias do Brasil. E ele foi fundamental nessa reta final. Aí terminou com o artilheiro do campeonato, assim como o Diego. Isso só mostra que as nossas convicções elas estão no caminho, não acertam tudo, mas os caras que a gente colocou aí estão dando resposta. Sobre o Bruno também, não tenho o que falar. É um cara que vem até num caráter de aposta lá atrás, mas é um cara impressionante assim no dia a dia. A liderança dele foi muito importante para a gente e realmente tem uma situação agora dele ir, que vai ser bom para o clube, para o Grêmio e para o jogador também. E obviamente também, a gente perdendo mais o zagueiro, a gente, na questão numérica, vamos ter que repor. Agora a gente acredita muito nos zagueiros que têm jogado menos, o Gustavo, o Natan, todos esses que estão vindo da base, o João Lima, o Vieri, entre outros. Então a gente certamente deve repor ao longo da temporada ou promover alguém da categoria de base para que a gente possa completar essa saída do Bruno. Bruno, aqui. Parabéns pelo título. Eu vou seguir no sistema defensivo ainda. O Renato foi questionado sobre a situação do Jeromel e ele disse, bom, depende de uma conversa da direção com o Jeromel. Eu te questiono. Essa conversa já iniciou, ela tem data para acontecer. Dá para adiantar alguma coisa para o torcedor? Ele pode esperar com otimismo o desfecho desta situação? Na verdade, não existiu sobre renovação, mas é algo que não me preocupa pela pessoa que é o Jeromel e pelo jogador que ele significa para a história do Grêmio, assim como a permanência dele se debateu e se resolveu muito rapidamente. e foi de comum acordo fazer esse contrato até o meio do ano, visto que o Jeromel tinha tido uma temporada do ano passado que oscilou muito. Mas nada impede a gente de estender o contrato. Ele foi importantíssimo nesses primeiros meses do ano. Eu falei para ele, capítulo, vai levantar mais uma taça e mais um hepta, mais uma coisa histórica para a sua carreira esse heptacampeonato. e nem é momento de falar sobre isso agora, mas lá na frente, se precisar conversar sobre isso, não acredito que teríamos problema para que ele possa permanecer, se for da vontade de ambos. E o Jeromel é um grande ser humano, assim como eu falei do Franco. O nosso grupo, graças a Deus, é muito bom. E acho que se for da vontade das duas partes, a gente consegue que o Jeromel permaneça pelo menos até o final do ano. e vamos conversar sobre isso. Ele ainda tem contrato de alguns meses e o importante agora é que ele possa comemorar bem tranquilo esse título gaúcho que também vai marcar para nós como torcida e o Jeromel a sua carreira. Bruno, boa noite. Eu queria te perguntar a respeito da tua fala há cerca de, pouco mais de um mês, nessa mesma cadeira de que não iriam tirar o campeonato na mão grande do Grêmio. Essas foram as tuas palavras. Não tiraram, né? Não tiraram. A taça está contigo. O que... Está aqui a taça, vamos, não tiraram. Tu vai ficar aqui de novo. O que foi mais importante nessa conquista para que não tirassem a taça na mão grande? O trabalho de bastidor dos dirigentes ou dentro de campo sobre o comando do Renato? Certamente dentro de campo. O meu trabalho é só deixar os caras, o Renato, tranquilos. Como o Renato falou, eu não posso me privar e eu nem faria isso, independente de ser vice-presidente de futebol do Grêmio ou não, como torcedor de defender os interesses do Grêmio. Eu sempre defendi os interesses do Grêmio porque eu amo o Grêmio. E em determinado momento que a gente viu aquilo que o Renato falou, declarações que o Inter seria campeão gaúcho e algumas coisas como aconteceram no último Grenal. A gente só queria que o campeonato fosse decidido dentro de campo e ele foi decidido dentro de campo e venceu o melhor time. Eu vou levar a taça para o vestiário aí. Boa noite. Obrigado, Antônio. Antônio.